Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas mudas de plantas que eu tenho aqui em casa. Essas mudas, algumas eu ganhei, outras eu peguei nas minhas caminhadas que eu vou e faço. Desde já eu peço para você deixar o seu like, assistir o vídeo até o final, compartilhar, se puder, ajudar a minha irmã aqui, certo? Se inscreva no canal. Beijo, vamos lá! Então, para começar, vou mostrar para vocês essa aqui, uma trandescântia, conhecida também como lambarim roxo. Ela é muito fácil de cultivar, muito fácil de plantar. Eu ganhei uma muda assim, você está vendo? Ó, ela tem raiz aqui, tá vendo? Colocando... Aqui, ó. Ela tem essas raízes aqui. É só quebrar e colocar no substrato. aí me deram as mudinhas e eu coloquei aqui. Olha como ela está, enorme! Esse lambarim roxo, ela é, ó, roxo por baixo, verde e branco em cima e roxo embaixo, ó. Perfeita! Linda! Olha o tamanho que ela já está, já cobriu o vaso. Tenho essa aqui também, que eu não sei, me perdoe, mas eu não sei o nome dela. Gente, o vento hoje está aqui, tá? Eu amo ela porque ela é... Na verdade, eu amo plantas, assim, de duas cores, né? Eu acho linda o jeito que elas foram feitas pra mim. Essas plantas de varia gata. Essa aqui é uma varia gata, linda, ó. Mas eu não sei o nome dela, me perdoe. Eu não sei o nome dela. A próxima... Esse é o finete. Ó. Ele era pequenininho. A fama já está grandinha. Eu nem sabia que ele era conhecido como um samambaia. Samambaia rofinete, eu não sabia. Tem esse nome, são samambaia alfinete e espargo alfinete. Eu nem sabia, né? Eu conheço como alfinete e pronto. Esse clorofito aqui, que ele já está assim, ó. Cheio de... De fiozinhos que é só pegar aqui e colocar no vaso. Pra fazer muda. Mas, por enquanto, eu vou deixar eles aqui, assim, ó. Lindos. Maravilhos. Clorofito. O outro. Esse cacto aqui. Ó. Esse cacto. Eu tenho que mudar ele de vaso. Conhecido como cacto cianinha. Tenho essa aqui. Esse tapete de rainha. Eu tenho duas. Só que a outra está lá dentro. Que é rosinha. Esse aqui é as flores. As flores serão vermelhas. E ela é uma mudinha pequenininha. Já está assim, ó. Já está pendendo aqui, ó. Está vendo? Está pendente. Linda, linda, linda. Vou mudar ela de vaso. Ó. Quanta linda. Mudar ela de vaso, porque já está pequeno. O vaso já está pequeno para ela. Está vendo? Já está ficando pendente, ó. Eu não sei qual o nome desse clorofito. Eu sei que ele é clorofito porque ele é fininho assim, ó. Parecido com esse, tá vendo? Mas esse aqui, eu não sei. Esse aqui me deram. Ele fica aqui. Toma bastante sol da manhã. Todos aqui tomam sol pela manhã. Todas. Todas as plantas. Ele já está grandinho, ó. Ele é pequeno também. Eu sei que ele é um clorofito. Agora, o nome dele certo. Que clorofito é, eu não sei. Tenho esse aqui, ó. Conhecida como trapoeraba. Trapoeraba roxa, ó. Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui. E tenho ela aqui, ó. Essa aqui está pendente. Assim, ó. Ela fica caindo. Mas aí, por enquanto, eu fico levantando ela. Colocando ela em pé. Assim. Encostando na parede. Para ela ficar em pé. Da trapoeraba roxa. Ela parece veludo, ó. Tem uns... Um... Um... Negocinho assim. Parece veludo. E tem esse também. Esse abacaxi roxo. Ele é do grande, ó. Eu tenho ele do grande. Ó. Grande. Que eu coloquei nesse vasinho, ó. Muito lindo. E tenho ele do pequeno. As folhas dele assim, ó. Verde por cima. E roxo embaixo. Tenho ele também do pequenininho. Ó. Tá vendo? Olha pequenininho. A diferença do tamanho da folha desse. Do tamanho desse aqui, ó. Lindo, né? Lindo. Tenho essa de boia. Que eu vou cortar essas folhas. Porque ela tá, ó. Já tá, ó. Um monte sem folha. Aqui, ó. Desculpa aí, gente. Já cortou. O vento bateu na porta. Ó. Já tá sem folha, ó. Então. Tá aqui. Ela tá enorme. Tá batendo no chão, ó. Faz o médico. Tenho esse... Como tá lindo. Tem que mudar de vaso. Todos aqui eu tenho que mudar de vaso. Porque quando eu coloquei, era mudinhas pequenas. Olha como tá lindo. Esse cróton aí brasileirinho. Lindo. Perfeito. Deixa eu colocar aqui no chão pra vocês. Olha como... Como ele é. Aqui é folhas novas, né? Tem que tá molinho assim. Folhas novas. Aí quando eu coloquei... Quando eu peguei ele... Ele era pequenininho, ó. Já tá grande assim. Eu tenho que mudar de vaso. Lindo, tá? Perfeição a folha. Eu amo plantas assim, ó. As folhas pintadas. Eu tenho aqui esse coleus. Os outros coleus que eu tenho, a folha é larga. É maior. Esse aqui é a folha pequenininha, ó. Aqui embaixo eu tenho... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Eu tenho... Esse pé de rosa. Ó. Esse pé de rosa aqui, ó. Essa rosa aqui é rosa mesmo. Rosa rosa. Eu tenho dois. Tenho essa que é rosa. E tenho essa rosa aqui. Não, essa de cá. Tenho essa de cá. Que eu mudei. Tem poucos dias. Que é da rosa vermelha. Certo? Tenho essa... Essa moldinha que eu fiz. Tem uns... 15 dias. Que eu fiz a moldinha. Essa aqui. Que eu coloquei... Tem um pé maior. Que eu tirei desse vaso e coloquei no vídeo anterior. Que eu fiz. Ó. Lenda, né? Aí... Algumas pessoas colocaram... Ela é de... De... De sombra. Gente, eu coloco ela aqui. A outra também eu colocava aqui. E ela tomou só de... Da manhã. E a tarde está assim. Ela faz sombra. Então, ela toma pouco só. Tem... Tenho essa da folha. Maravilhosa. Que é uma alocácea também. Conhecida também como... Orelha de elefante. Linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Orelha de elefante. Vai. Vou encostar para você. Todas estão precisando de um vaso. Vou ver se eu vou lá no centro e compro um vaso para mudar ela. Tem esse filodrendo aqui. Filodendro. Esse aqui. Esse filodendro. Ele estava na sombra. Olha. Esse filodendro. Esse lá virou. Ele estava na sombra. Ele está bem verde a folha. Ele estava na sombra. Já esse de cá. Não está tão verde, né? Está meio amarelado. Porque ele estava no sol. Tomou sol. Da manhã. Ele ficou assim meio amarelado. Olha. De perto desse verde. Para esse verde de cá. Olha. Está vendo o verde? Um verde bem forte. Porque esse aqui estava na sombra. Tem também. Aqui outro filodendro. Só que esse aqui eu não sei o nome ainda. Olha. Ele é meio amarelado. As folhas. Está vendo? O vaso que eu coloquei. Os crótons. Dois crótons. Do mesmo aqui. Olha. Esse pé. E esse aqui. Tem essa dracena. Por quê? Eu estou sem vaso. Aí eles estão aqui. Estão super bem as duas. Super bem. Aqui fica no sol. Ainda está um restinho de sol. Está vendo? É uma sol. Está toda aí. Perfeita. Não fica amarela. Nem nada. Mas tenho essa aqui. Que eu mudei para este balde. Grande. Só que até hoje. Eu não sei o nome dela ainda. Ela dá esse. Esse negócio aqui. Eu não sei o nome dela. Olha. Eu coloquei aqui. Areia. Isopor. Para filtrar. Legal. Então. Está funcionando. Então. Para finalizar. Eu tenho esse. Cingonho aqui. Que eu. Coloco ele na água. Deixo ele na água. Olha. Olha como é que está a raiz. Coloco na água. Já tenho o quê? Um. Mais ou menos umas. Já tenho um mês aqui. Ele na água. E a raiz dele está assim. Não apodrece nem nada. Fica. Eu troco água. Uma vez na semana eu troco água. Coloco água limpa. Fica aí. Sobrevivendo. Gente. O vídeo é esse. Fiquem todos na paz de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.